A gente escuta a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim, as provas e a certeza do amor de Deus, quem é que já tem provas de que Deus nos ama? Levanta a mão, é verdade, e é incondicionalmente, porque muita gente já se decepcionou ou se frustrou, Deus nos ama incondicionalmente, quem acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Deus precisa de mim? Não, Deus não precisa de mim, Deus ele manifesta o amor dele de forma incondicional, Diferentemente das pessoas, eu e você já tivemos no passado amigos, e eles diziam que nos amavam, E observamos que até no grupo de amigos, há uma rotatividade grande, muitos dos nossos amigos do passado já não são amigos hoje, Quem concorda comigo? Porém, Deus nos ama de forma incondicional, E quanto mais eu e você necessitamos, mais ele se mostra presente, e mais ele cuida de nós e fala conosco, É, o mundo não precisa de mais religião, precisa? Você desculpa o que eu vou dizer para vocês agora, Se tem duas coisas que o mundo tem bastante, é religião e partido político, Sabia? O mundo precisa, dentro dos partidos políticos, Que os nossos políticos, eles tenham uma visão e o coração voltados para o povo, Para a necessidade das pessoas, de bons projetos, E que as religiões entendam que não devem brigar entre si, Mas devem expressar o amor de Deus e ensinar o amor de Deus, amém? É isso, Então igreja, Quando a Bíblia diz, As provas e a certeza do amor de Deus, Se refere exatamente a manifestação de Deus, Uma delas foi, A entrega do Filho Jesus Cristo por nós, É, Jesus ele, Ele foi submetido, A um sofrimento muito grande, A uma humilhação, E ele chegou no limite que um corpo pode suportar, Porque ele vem em carne, Vocês estão ouvindo o apóstolo? Vocês tem certeza que estão ouvindo? Então, Ele passou por tudo que passou, Por nossa causa, Por minha causa, Por sua causa, E, Eu e você nunca tivemos nada para oferecer a ele, Que ele já não tenha, Qualquer coisa que eu e você possamos oferecer para Deus, Ele já tem, Quem sabia disso? Então, presta atenção, por favor, Jesus disse, Aliás, o João, né, Batista, Em relação a Jesus, Em João 3, Que o homem não pode receber coisa alguma, Se do céu não lhe for dado, Aí, o título é, As provas, E a certeza do amor, O que que isso nos traz? Segurança, Paz, Tranquilidade, Isso nos dá, Uma confiança, Uma esperança tão grande, Se eventualmente, Acontece a troca, A rotatividade, Nas minhas amizades, Com os homens, Deus está comigo, Desde o começo, Permanece, E eu sei que ele nunca vai me deixar, E isso é para você, Ele está contigo, Estará contigo, E não há, Circunstâncias, Ou adversidade, Que possa separá-lo de você, Que diremos, Pois, A vista dessas coisas, Diz a palavra, Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, Quem será contra nós, Se Deus é por nós, Quem será contra nós, Amém, Aquele que não poupou, O seu próprio filho, Antes por todos nós, O entregou, Porventura, Não nos dará, Graciosamente, Com ele, Todas as coisas, Esse, Graciosamente, Quer dizer, De graça, Gratuitamente, Ou seja, Se eu e você, Tivéssemos que pagar, Pela bênção de Deus, Nunca iríamos, Alcançá-la, Porque não tem valor, Não tem preço, Não tem bem, No mundo, Capaz de pagar, Pelo que Deus faz por nós, Quem concorda comigo? Aquele que não poupou, Seu próprio filho, De tudo que Deus criou, Igreja, Nada tem o valor, Do filho dele, Aliás, Não é só com ele, Não, Mesmo você, Que já tem filho, Você não venderia, O seu filho, Você não, Você não daria, O seu filho, Por uma fortuna, Porque ele é muito mais, Que uma fortuna, Para você, Não é verdade? Só que Deus, Ele, Ele ainda ama, O filho dele, Muito mais, Do que nós amamos, Os nossos filhos, Quem está entendendo, O apóstolo? E, Eu me emociono, Quando eu medito, Nessa palavra, Porque, No passado, Eu julgava, Que eu não valia nada, Eu tinha um complexo, De inferioridade, Eu não tive, Muitas oportunidades, Na vida, Pelos homens, E, Eu sofri, Horrivelmente, Alguns conhecem, A minha história, Passei, Muita fome, Sofri, Muita, Eu sofri, Muita humilhação, Por ser negro, E mesmo, Em outros ministérios, Um dia, Deus mostrou, Para mim, Que, Eu tenho, Tanto valor, Para ele, Se não é assim, Para a sociedade, E, Ele foi capaz, De pegar, O que tinha, De mais precioso, De mais valioso, E oferecer, Só para me ter, Resgatado, Ao lado dele, E foi assim, Com você, Talvez você, Não seja muito conhecido, Como eu também, Não era, Hoje, Eu sou um pouco, Mais conhecido, Que você, Talvez, Mas isso, Não me faz, Maior que você, Pelo contrário, O valor, E o tamanho, De uma pessoa, Não se mede, Pelo, Grau de conhecimento, Pelo nível, De conhecimento, Ou intelectual, Ou poder, Aquisitivo, Não, Mas, Pelo tanto, Que Deus, Gosta dele, E ele, Gosta muito, De você, É, Porque, Quando Deus, Gosta, De uma pessoa, Igreja, Ele, Faz maravilhas, Através dela, E por causa dela, Davi, Não era conhecido, Às vezes, Até o próprio, Pai de Davi, Se esquecia dele, Você sabe, Muito bem, Que, Quando Samuel, Foi na casa, De Gessé, Para ungir, Um dos filhos, A rei, Passou o primeiro, Passou o segundo, Terceiro, Até, Até o sétimo, Né? E o Samuel, O Gessé, Queria botar a mesa, Para comer, Para comemorar, A presença, Do profeta, Ali, E ele falou, Peraí, Mas acabaram-se, Os seus filhos? Está mostrando, É claro, Que está mostrando isso aí, Né, Minha filha? Olha o que, Que o profeta, Perguntou para o Gessé, Acabaram-se, Os seus filhos? E sugere, Que ele estava esquecendo, De Davi, Quem concorda comigo? Para o profeta, Perguntar, Se tinha acabado, Os filhos? É porque, O pai, Apresentou, Ao profeta, Os filhos, Que mais lhe agradavam, E pensou, Um desses, Será ungido rei, Não era, Não era nenhum, Daqueles, Deus tinha visto, Aquele que ninguém, Via, Nem o próprio, Pai, Se lembrava, De repente, Você é daquelas, Pessoas, Que poucos conhecem, Mas, Deus te conhece, Muito bem, E se você, Fizer dele, O tesouro, A riqueza, Da sua vida, Se você, Amá-lo, Incondicionalmente, Também, Se você, Se voltar, Para ele, Ele vai tirar, Você, Do anonimato, E ele vai, Fazer coisas, Grandiosas, Através de você, É, E ele, Ele, Então, O profeta, Falou, Samuel, Ninguém se assenta, Enquanto ele não chegar, Assim é a minha história, A história de muitos, E assim será a sua também, Você que hoje, Talvez, Esteja, Vivendo uma, Uma decepção, Uma frustração, Uma angústia, Talvez um problema, Na vida financeira, Portas fechadas, Ou familiar, Ou sentimental, Alguma coisa, Dá a Satanás, Margem, Para sugerir, A você, Que Deus não gosta, De você, Que Deus não está te ouvindo, Mas Satanás, Está mentindo, Eu provo, Para você, Que ele está mentindo, E vou provar, Para você, Que meu Deus, Está falando a verdade, Porque o que ele vai fazer, Está fazendo na sua vida, Hoje, Nunca mais você esquece, Nunca mais, Então, Ele diz assim, Aquele que não poupou, O seu próprio filho, Pensa agora, Qual a coisa, Mais importante, Que poderia acontecer, Hoje, Na sua vida, Que você está pedindo, Para Deus, Imagina, Imagina você, Se o filho de Deus, Não é maior, Do que isso ainda, E é exatamente isso, Que a Bíblia está dizendo, Aquele, Que não poupou, O seu próprio, Filho, Antes, Por todos nós, O entregou, Ele quer dizer o seguinte, Deus está falando, Para nós, Que, Se tem uma coisa, Que ele podia negar, Era o filho dele, Isso ele podia negar, Mas ele não negou, E a coisa foi tão, Tão difícil, E causou tanta tristeza, Que no momento, Que Jesus era crucificado, Ele que sempre chamou, Deus de pai, Pai daqui, Pai dali, Ele orou, Falou, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Porque doeu o coração de Deus, Ele teve que virar o rosto, Naquele momento, Então, Eu e você, Temos essa segurança, Essa certeza, Conosco, Que isso, Que eu e você, Buscamos nele, De modo nenhum, É maior, E mais importante, Do que aquilo, Que ele fez por nós, E se ele foi capaz, De fazer o mais importante, Que é dar o filho, A sua cura, Pode ter certeza, Ainda que ela não tenha, Se manifestado, Agora aqui, Mas você está levando, Ela consigo, A sua bênção, Financeira, Você está levando, A restauração, A restauração, Da sua casa, Você está levando, O que você veio buscar, Deus está falando, O que está entregando, Para você, É, E ele disse, Não nos dará, Graciosamente, Repara, Repara, No detalhe, Com ele, Todas as coisas, Já houve casos, De eu me deparar, Com situações, Que pareciam, Impossíveis, Irreversíveis, Eu me lembrei, Dessa palavra, Alguns de vocês, Devem conhecer, História, Algumas histórias, Sobre a minha vida, Do vale, Da sombra da morte, No oceano índio, Atentados, E outras situações, Eu não era nem, Para estar aqui, Mas eu me lembrei, Que, Ele deu Jesus Cristo, Exatamente, Querendo dizer assim, O Valdemiro, Esse que eu estou dando aqui, É tudo que eu tenho, De bom, É, Quando ele deu Jesus, Ele estava dizendo, Para a humanidade, Eu quero, Tão bem a vocês, Que eu estou dando, Tudo de bom, Que eu tenho, E depois, Desse ato, Qualquer coisa, Que pedirem, Eu darei, Eu darei, Ele, Ele deu o que tinha, De mais precioso, De mais valioso, De mais importante, Ele afirma, Através do servo dele, Não nos dará, Graciosamente, Com ele, O que quer dizer, Se com ele, Você sabe, Não há limites, Para Deus, Não, Não há, Medida, Naquilo que Deus, Quer te dar, Mas quando a palavra, Diz com ele, Significa que, Para eu, Ter livre acesso, A dispensa, De Deus, Eu tenho falado, Sobre a dispensa, Quem já acompanhou, Na televisão, Quem aprendeu, O que é uma dispensa, Quem que não, Sabia direito, O que é uma dispensa, Então, A dispensa, De Deus, Tem tudo, Que eu preciso, Mas para eu, Ter acesso a ela, Ter a chave dela, A palavra, Diz que tem que ser, Com ele, Ou seja, Eu não posso, Dividir a minha fé, Eu não posso, Idolatrar, Ou adorar, Quem quer que seja, Não ser, Jesus Cristo, Nem Valdemiro, Nem Francilé, Nem ninguém, É digno, Da sua adoração, No máximo, Ainda que não, Sejamos dignos, No máximo, Você pode, Nos amar, Mas você, Só pode adorar, E venerar, E glorificar, Um nome, É Jesus Cristo, É, E ele, Se coloca, A nossa disposição, Mas a palavra, Diz, Não nos dará, Com ele, Gente, Presta atenção, Como é interessante isso, Quando eu e você, Oramos, Ou solicitamos, O favor de Deus, Ele avalia, O grau de comunhão, Nossa, Com Jesus Cristo, Ou, A importância, Que Jesus tem, Na sua vida, Na minha vida, E quando Deus, Ele constata, Que o filho dele, Tem muito valor, Para nós, É importante, Na nossa vida, Então, Ele faz maravilhas, Ele faz, Qualquer coisa, Que eu e você, Possamos solicitar a ele, Eu não, Eu não sou grande, Não, Eu sou um ser humano, Como você, Eu choro, Eu tenho minhas tristezas, Também, Eu tenho minhas lutas, Mas, Eu vim dizer a você, Que, Esteja onde estiver, O dia que você, Abrir a boca, Você pode olhar, A sua volta, E não ver ninguém, E clamar, O Senhor, Deus Todo-Poderoso, E Ele, E Ele olhar para você, E ver que o filho dele, Jesus Cristo, Tem valor, Na sua vida, Ele move, As mãos dele, Ele mexe, Com o mundo inteiro, Por sua causa, Eu sou prova disso, Vocês já viram, O que eu já passei, E já viram, O que tentaram fazer comigo, Imprensa, Televisão, Não é bem imprensa, É mais líder religioso, Quem já viu, E o resultado, É isso aqui, Cada vez mais, Pessoas acreditando, Na minha pregação, É, É claro, Que na nossa, Insignificância, Na nossa pequenez, A gente imagina, Meu Deus, E agora, E aí, Ele mostra, Quem controla, Tudo é Ele, Quem convence, As pessoas, É Ele, Quem trabalha, Na vida das pessoas, É Ele, Amém? É isso, Eu queria, Que vocês, Atentassem, Para o que o Senhor, Está dizendo, Você pode ter, Uma fé extraordinária, Mas, O resultado, Só virá, Pela fé, Se Jesus, Tiver importância, Na sua vida, Você já viu, Jesus, Na janela do seu quarto? Não, Também, Nunca vi, Não, Mas, Como é que o Senhor, Faz para demonstrar, O amor a Jesus? É sendo justo, Com as pessoas, Amando as pessoas, Servindo-as, Né? Quando eu e você, Amamos o nosso próximo, E o próximo, Não é aquele, Que necessariamente, Estende o tapete, Mas, É aquele, Que precisa de nós, Quando nós, Fazemos o melhor, Para as pessoas, Obedecemos, A palavra do Senhor, Estamos dizendo, O quanto Jesus, É importante, Na nossa vida, Procura ser justo, Ser honesto, Ser fiel, Ser temente, Não queira, Enganar ninguém, Porque, A Deus, Você não engana, É? Não queira ser grande, Não, Queira servir, Porque Deus te faz grande, Não se apavor, Diante das dificuldades, Porque Deus, Vai abrir as portas, Na sua vida, Então, Ele promete, Todas as coisas, Com Ele, Ou é sem Ele, Você pode ser amigo, Da maior autoridade, Do mundo, Se não for com Jesus, Você não realiza, Os seus projetos, Eu provo, Para você isso aí, Você pode ter, Muitos amigos, Mas, Quando você precisar mesmo, Quem vai estender a mão, Na sua direção, É o Senhor, É, Deus, Ele, Deus, Ele, Ele olha para você, De modo diferente, Normalmente, Os que olham para nós, Vê muitos defeitos em nós, Aliás, O homem, Ele, Ele tem um detector de defeito, Que é uma coisa incrível, Qualidade, Ninguém vê na gente, Só defeito, É, Um dia, Eu entrei no restaurante, Lá em São Paulo, E a garçonete, Veio e olhou, Falou, Vem cá, Por que que pastor, Usa anelzão, Eu falei, Eu não sei, Minha filha, Eu uso, Eu uso, Porque eu ganhei, E se eu não ganhasse, Se eu quisesse comprar, Eu comprava também, Eu falei, Você me conhece? Ela falou, Conheço, Eu falei, De onde? Ela falou, Da televisão, Eu falei, Você não está bem, Filhinha, Ela falou, Por que? Porque com certeza, Na televisão, Que você ligou, E me viu, Você viu, Leproso, Purificado, Cego, Enxergando, Paralítico, Andando, E só enxergou, Meu anel, Eu falei, Falei bem, Igreja? Se eu estou, Na escolinha do Raimundo, Você acha que eu tiro, Um sete, Nessa resposta? Pelo menos, Um sete e meio, Né? Porque, Peraí, Você liga, Quem assiste, O programa do apóstolo? Quem já viu, Apóstolo, Abraçar o leproso, E ele voltar, E por que? Você tem que ficar reparando, Meu anel, Vai cuidar da sua vida, A menina ficou, Apavorada, E olha, Igreja, Eu não gostei, Porque ela acabou, Com o meu apetite lá, Tinha uma costela, Tão deliciosa, Vamos voltar lá, Uma costela, É um tender, É na dutra ali, Tem uma costela de boi lá, Que é um show, E, Aí eu entrei lá, A igreja, Como é um lugar, Na beira da estrada, Eu estava vindo do monte, Muitos caminhoneiros, Encosta o caminhão, E vai comer lá, Os caminhoneiros, Se juntaram em volta de mim, Tirando foto, Um ligava para a esposa, Um ligou no Ceará, Uma cidade, Interior do Ceará, Ele ligou, E botou a esposa na linha, E falou, Bem, Fala aqui com o apóstolo, O que você recebeu, Através do programa, E o caminhoneiro, Não deixava, Eles não deixaram eu comer, Eu fui falando, Aí eu botava um anel, Bem na frente dele assim, Para ver se ele falava alguma coisa, E ele virava o rosto, E ele só viu o milagre, Ele está bem, Não está? Mas e a garçonete? Ela veio de ver o milagre, Eu achei que ela ia chegar para mim, E falar, Puxa apóstolo, É até compreensível, Que a pessoa chega e fala, Aquilo lá é verdade, Meu Deus, Que milagre forte, Mas ela falou, Por que você usa anelzão? Eu usei, Porque eu ganhei, Estou usando, Isso aqui eu ganhei também, Agora, Se eu quiser comprar, Eu posso comprar, Por que é engraçado, Quando eu comia pão, Da lata de lixo, Ninguém perguntava para mim, Por que? Era todo que alguém perguntasse, Que eu falava, Você me chamou para almoçar, Tem gente, Que é problemática, É complicado, Igreja, E se eu disser para você, Onde foi que eu, Que eu aprendi a usar anel, Você, Você acredita? Quem gostaria de ouvir, Rapidamente? Uma vez, Um jovem, Largou o pai, E foi embora, O pai, O pai, Deu a parte, Que cabia na herança, Ele botou tudo a perder, Ele voltou, Numa miséria, Desgraçada, Mas só pelo fato, De ele ter se voltado, Para Deus, Ou seja, Para o pai, Que ali, Aquele pai, Ali é Deus, Quem sabe, Aquele pai é Deus, O pai falou assim, Põe um anel, No dedo dele, Falou ou não falou? Sandálias nos pés, Eu ando muito de sandália, Ele mandou botar a roupa nova, Ai, Eu estou esperando, Nessa camisa hoje, É, E ninguém tem nada com isso, Então, Espera aí, Mas eu entendi que, Aquela menina, Não estava bem, Aquela moça, Porque ela viu, Tanta coisa, Você viu tanta coisa, Na televisão, A repórter, Perguntou para mim, Da Gruber, O povo fala muito, Do seu estilo, Eu, Eu, O meu estilo, É, É da roça mesmo, Eu vou mudar para aqui, Eu me sinto bem assim, Se eu, Se eu tivesse vindo, A um desfile de moda, Eu ia caprichar, Mas eu vim para abençoar vocês, Então, Eu saio daqui, Com a minha consciência, E meu coração tranquilo, Porque eu tenho certeza, Que você foi abençoado, Não se esqueça da palavra, Deus te dá todas as coisas, Mas com Ele, Quem entendeu, Que é com Ele, Olha as imagens aéreas, Que nós estamos vendo aqui, Estão inventando cada coisa, Inventaram um tal, De zika vírus, Que eles chamam de drone, Espera aí, Quanto é isso, Olha a imagem do zika, Está vendo? Cuidado com esse bicho, Que coisa, Deus dá sabedoria ao homem, Está mostrando a orla, Que coisa linda essa cidade, Aliás, É o nordeste, O nordeste é muito bonito, Eu estou saindo daqui, Com essa certeza, Eu queria saber, Se tem alguém aqui, Que, Gostaria, De se render ao Senhor, E dizer para ele, Ó Senhor, Aconteça, O que acontecer comigo, Eu nunca vou deixar, De estar contigo, É, Porque você vai ter, Todas as coisas, Mas é com Ele, Quem entendeu a palavra, É,